E aí galera, beleza? Crocodilo na área, e hoje nós vamos pescar mulheres. É isso mesmo que você ouviu, vamos pescar mulheres. Esse jogo aqui, Fishing for Girls, pescando mulheres ou pescando umas raparinhas, né? Vamos lá, vamos tentar aqui jogar. Opa, tem uma morena ali, uma lourinha que já estão quase peladas já. Vamos lá, vai o carinha aí, passando seu creminho no cabelo pra ficar bem bacana. Vamos lá galera, opa, vou pescar desse lado aqui. Jogou, pegou, pegou galera, pegou, 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 vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pegou? Boa, olha, eita que agora eu vi. Olha que safado, já passou, opa, 8, 5, 3, boa, boa nota. Agora vamos pescar agora desse lado, é que eu amo pescar galera, eu amo pescar. Foda-se, 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 foda-se. Vou jogar. Opa, que fácil. Vem, 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 vem a rapariga, vem a rapariga, vem a. Pegou? Opa, mais um, agora uma morena. Esse cara vai brincar hoje, hein? Vamos ver a nota, cede de novo. Vamos jogar aqui no meio aqui. Opa, vamos, 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 vem garoto, vem garoto, vem garoto. Pegou? Uou, outra morena. Eita bagaceira doida. Vamos para a próxima. Agora a nota foi melhor, hein? Vou pescar aqui. Vamos jogar. Opa, vamos, vamos, vamos. Vem a rapariga. Errou! Rapaz. Vou aqui de novo. Vou pescar desse lado aqui, galera. Vamos, 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 vamos. Vamos, vem a rapariga, vem a rapariga. Venha, 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 venha. Vixi, uma tartaruga. Que merda, hein? O que uma tartaruga está fazendo na piscina? Não interessa para você, palhaço. Para você aí que é tímido aí, ó. Isso aqui é muito mais fácil de pescar uma mulher. Vamos lá. Vamos, 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 garoto. Oh, oh, oh. Oh, opa, alguém ficou sem sutiã ali, hein? Vou jogar aqui de novo, galera. Agora está difícil de pescar, hein? Vamos pescar, vamos pescar. Pegou? Nossa. Está ficando fraquinho, hein, filho? Vamos jogar para esse lado aqui. Jogou. Venha, rapariga, venha. Venha, 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 venha. Uh, rapaz. Vamos tentar pegar mais um aqui, galera. Venha, 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 venha. Pegou? Aê, a morena de novo. Nossa, essa moitinha aí vai trabalhar hoje, hein? Opa, oito, oito e sete, já melhorou, já um pouquinho, já. Vamos jogar aqui, aqui pertinho, aqui. Se pega alguma coisa. Vamos, garoto. Ih, rapaz, pescou uma cueca. Venha, venha, venha. Puxa. Eita, peixão. Oh, garoto. Esse cara só pesca morena, hein? Boa. Aquele gelzinho básico no cabelo, para ir para a próxima. Vamos lá. Vou pescar por aqui mesmo, galera. Venha, peixão. Eita, peixão bonito, rapaz. Venha, venha, venha. Opa, agora vem uma sereia, hein? É, mê, mê. É, mê, mê. Nossa, nossa, nossa. Eita, a sereia ficou toda... Opa, já foi nova. Mais uma tentativa aqui. Venha, peixão. Eita, um peixão desse em casa, venha. Opa. Agora mesmo eu ferradinho, hein? Vou pescar, galera. Tem uma sereia ali, hein? Será que eu peguei ela? Vamos, 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 vamos. Opa. Eita, essa aí é boa, hein, filho. Tá bom, filho, chega de transar um pouquinho, né? Chega. Deve estar muito cansado já. É isso aí, galera. Se você gostou desse vídeo aí, deixe seu joinha, se inscreva no canal e da próxima aí tem mais vídeos aí. Valeu, galera, tchau. Tchau.